Você vai lá, desliga seu carro, ativa o alarme, quando você olha pra trás, a luz do freio tá acesa, ela não apaga mais. Hoje eu vou ensinar pra vocês como resolver o problema da luz de freio, que não se apaga. Tá bom? Esse é o canal da Ninja, então, vamos lá! Esse aqui é um pedal de freio de um Honda Civic, mas ele é praticamente igual o sistema de praticamente todos os carros, tá? Então, como ele funciona? Aqui tá a estrutura, você pisa no freio e solta o freio. Se vocês olharem aqui, ele tem um interruptor. Esse aqui é o interruptor de freio. É ele que faz a luz do freio acender. Como ele funciona? Quando você pisa no freio, esse interruptor, ele abre, e quando você solta o pé do freio, ele aperta esse botãozinho do interruptor. Assim que você pisa no freio, vai fechar o circuito e as lâmpadas vão acender. Todo carro tem uma borrachinha, um batente aqui, que ele faz apertar esse botão. Muitas vezes, esse batente, essa borrachinha ou um plastiquinho, ele quebra. Então, quando você solta o pé do freio, ele não aperta o interruptor. Ou seja, ele não está apertando esse botão pra abrir o circuito e desligar a lâmpada. Você pode ver também que aqui tem um ajuste com uma contraporca. Esse interruptor, ele pode vir mais pra cá ou mais pra cá. E é aqui que você regula a hora que você quer que a lâmpada acenda. Então, se você jogar ele mais pra cá, quando você vai tirando o pé do freio, vai demorar mais pra lâmpada acender. Quanto mais você vier pra cá, mais rápido a hora que você tirar o pé do freio, ele vai acender. Lembrando, se isso aqui tiver muito pra cá, pode ser que essa parte nem aperte o botão. Então, caso o seu carro esteja com a luz direta ou acesa, pode ser que tenha quebrado esse batente. Aqui, você pode adaptar um parafuso com uma porca, um enforca-gato, o que você quiser. Portanto, que quando você soltar o pé do freio, ele aperte esse botão. Isso aí aconteceu no meu Honda Fit. Tem alguns carros, como por exemplo esse do Civic, que às vezes a posição do pedal, mesmo sem o batente, ele aperta o botão. Mas no caso, por exemplo, do Honda Fit, se quebrar esse batente, o botão passa no meio do buraco e não apaga. Eu, no meu Fit, quando eu me dei conta, a luz não apagava, acabou toda a bateria do meu carro numa noite, porque ela ficou acesa direto. Então, você pode adaptar o que você quiser, um parafuso com uma porca, qualquer um plastiquinho, uma trava, não importa. Portanto que o interruptor de freio aperte o botãozinho e feche e abra o circuito das lâmpadas traseiras. Bom, esse aqui é o Canal da Ninja. Se você puder, seja membro do canal. Lá nós vamos falar sobre marca de peça, valor de peça e, principalmente, vai ajudar o Canal da Ninja a se manter vivo, para eu continuar fazendo esses vídeos de tutoriais do It Yourself para vocês, tá bom? E também, se você puder, deixa um like, segue o canal, ativa o sininho, deixa um comentário. Faz tudo o que tem que fazer no canal para ajudar o Canal da Ninja a crescer. Tá bom? Meu nome é Rafael e muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Castan Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.